Fala rapaziada, beleza? Tudo certo aí com vocês? Ok, falar com vocês é o Robin, eu tô de volta aqui ó, no Metal Gear, The Phantom Pain, pra fazer o que? Missão, claro, a gente só tem uma missão principal, que é essa aqui, vozes, resgate Shabani, o líder dos garotos que foram forçados a trabalhar na mina, ele foi levado à zona industrial de Nugumba, lugar que os habitantes locais chamam de a Casa do Diabo, Nugumba, vou ter que descer longe pra caralho, eu vou ter que vir aqui, e eu vou descer aqui, caraca véi, vambora, Bom, não sei o que espera a gente nessa missão, hein Não sei se eu levo... É, tem a pistolinha mesmo Tá, mas depois eu peguei tudo, né, ia escapar Itens também coloquei todos Ó, vamos iniciar a missão, né, vamos com a Quiet mesmo Assim que possível, vambora Vamos ver qual é que é dessa missão, né Vocês já viram que vai ser um pouquinho longa, porque a gente vai descer um pouco longe Da onde a gente desceu, né Então vocês já viram, né Ai meu Deus, ó Espero que não apareça nenhum diabo ruim Assim, assim, o jeito melhor de vocês verem o que que vai acontecer É na... no começo aqui da tela vai aparecer os créditos Se aparecer algum diabo ruim school ali, fodeu Vamos ver o que que vai aparecer lá nos créditos No episódio 20, vozes Vamos ver Vou prestar muita atenção aqui, ó 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 Alô, Celote Beleza Ah lá, vai ser o coiote e é tipo soldado normal Ih, rapaz, Skull Face e o cara no fogo, fodeu Galera, esse vai ter boss battle Porque vai ter Skull Face Que são aqueles soldados É... que somem e aparecem É tipo igual a quite E vai ter também O maluco do fogo lá, véi Que a gente não viu ele, faz mó cara Ai vai, ele vai tá aqui porque tava escrito aqui nos créditos, véi Cuidado por lá, boss Verda Deixa eu já mandar a quite pra lá Tá, tem que ir pra cá Então eu já vou mandar a quite Reconhecer aqui Deixa eu ver por onde que eu posso ir Será que eu consigo ir aqui por cima? Talvez sim Vou vir aqui pela esquerda Não, mas eu vou sair numa vilazinha ali Tá, eu vou tentar ir aqui reto Vambora Cuidado Cuidado, big boss Calma Será que não apareça ninguém aqui? Deixa eu ver onde é que tá a base dos caras Eu tinha que dar um jeito de subir nessa montanha aqui, véi Se eu conseguisse subir essa montanha, tava feito Vamos tentar, vamos ver Se não der Eu faço outro caminho Droga 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 É É Fudeu né Vocês já viram, não tem outro caminho Eu vou ter que ir por aqui Caracinho Gente, ali ó Então eu já digo que provavelmente, gente, essa fase vai ter duas etapas, hein Vai ser eu passando daqui Caraca, eu nem vi o maluco aqui, véi É Eu não tenho outro caminho pra fazer, ó É tudo cheio de... Ou eu posso passar, tentar passar desapercebido Vou ver se tem mais alguém pra lá, tem mais um maluco ali embaixo Como é que eu vou passar aqui? Hã? Deita Até tem jeito, mas eu não sei se tem mais gente ali pro canto, entendeu? Ó, se o maluco entrar ali, ó Eu acho que eu vou Eu acho que ele vai dormir Ou não, né? Vou ter agora, hein Eu não sei o que eu faço agora, hein Ixi, tem outro cara ali Tá, eu acho que o jeito vai ser Eu descer aqui Ixi, tem outro cara lá no outro lado, ó Caraca, tá cheio de cara aqui, véi Eu vou tentar deixar aqui, foda-se Agora tá Hã? Tem outro maluco ali, foda-se Tá, eu vou tentar marcar ele Marca aí Marca aí Vambora E será que é por baixo? Será que é por baixo? Boa Caraca! Acho que agora eu posso ir. Vocês não me ouviram. Ah, o cara entrou aqui. Caraca, eu não consegui sair. Puta, olha. Eu precisava disso aqui, hein. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o arpão nisso aqui, olha. E vou... Veitar, olha. Oh, ninguém percebeu. Ah, percebeu, sim. É impossível ninguém perceber, né? Tá quietinho aqui. E aí, eles vão entrar em alerta. Tá quietinho aqui. Tá quietinho aqui. Vamos lá pra frente. Deixa um pouquinho mais pra cá. Vai! Espera aí. Eu vou mandar outro. Foda-se. Opção de recurso. Vou marcar esse cara. Ele não tava aqui, não. Tem outro cara lá no fundo, ó. Tem outro cara lá no fundo, ó. Foi. Deixa eu ficar parado aqui. Deixa eu ficar parado aqui que o maluco tá ali, ó. Tem outro cara lá no fundo que eu vi. Caraca. Peraí que tem o maluco ali. Não ia agachado até lá. É. Só preciso passar aqui por trás, velho. Se eu conseguir ir aqui por trás, eu vou rastejando até não sei onde. O maluco ainda tá aqui. O outro foi e parou ali no portãozinho. Vamos esperar um pouquinho. O cara foi bem aonde eu quero ir, ó. Olha lá. Tem outro maluco lá no fundo, ó. Tem outro mal friseiro? Então vai ser foda passar aqui, hein. Se eu mandar quiet vir pra cá e fuzilar esses caras, hein. Acho que eu vou fazer isso aqui, hein. Vou mandar quiet pra cá. E aí eu mando ela fuzilar esses maluco. Quiet, vem pra cá, pelo amor deus. Eu preciso que você me ajude. Preciso causar uma distração. Beleza. A quiet já chegou. O maluco tá meio suspeito aqui. Tá embrasado esse cara aqui. A quiet ainda tá reconhecendo aqui ainda. Acho que depois que esse cara sair daqui eu vou, viu. Vamos sair. Bem na moita. O cara acho que viu a gente ali. Vamos arrastando aí, Big Boss. Até não poder mais. Calma. Eu tenho que ir naquele portão ali do lado. Eu vou ter que ir lá. Deixa eu tentar acertar o cara daqui. Quietinho. Vamos ver uma hora que daqui a pouco ele vai dormir, beleza. Boa. Boa. Fodeu, fodeu, fodeu. Os caras estão vindo pra cá e agora? Fodeu, fodeu, fodeu. Os caras estão vindo pra cá e agora? Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu. Fodeu, o maluco parou ali. Ixi, o caralho vem aqui pra frente. Fudeu, fudeu. Mano, vai dar ruim. Pera. Não respira, Big Boss. Fica quieto. Acho que eles vão começar a se mover juntos, aí eu vou conseguir mexer. Fica quieto, quieto. Bora bem na manha. Bem na manha, Big Boss. Tá alguém olhando? Não. Vamos rápido, Big Boss. Vai, meu filho. Vamos vazar aqui rápido. Pegar a plantinha aqui. Que alguém apareça aqui, né? Vazei. Bom, dei linha na pipa, hein? Será que vai ter alguém ali nessa vilinha aqui? Vamos dar uma olhada nessa vilinha aqui? Deixa eu dar uma volta aqui nessa vilinha. Muita hora nessa calma. Parece que tá abandonado. Beleza. Show. Mas tem alguma coisa aqui na casinha, Big Boss? Não tem ninguém aqui não. Vambora. Tipo assim, galera. A gente tem duas opções. Dava até pra... sair matando geral ali, entendeu? Dava mesmo. Tem alguma coisa aqui que dá pra pegar? Não. Então vambora. Fala de um carro, né? Vamos aqui pelas beiradas. Aí vê se ele consegue chegar lá no destino. Caraca, longe pra caralho. Mil metros, velho. Big Boss vai correr uma maratona aí. Tem algum lugar que eu vou passar aqui antes? Até tem. Bom, eu vou mandar a Quiet já pra cá. Vai pra lá, Quiet. Eu já vou chegar lá. Demorar, mas vou chegar. Ó, Big Boss. Cuidado pra gente não ter nenhuma surpresa. Não dá pra subir por aqui. Em cima dessas montanhas. Então vou ter que... contornar. Então provavelmente a gente vai passar perto de algum posto. Eu acho que a gente vai passar perto de um posto avançado ali, ó. Deve ter algum cara ali. Ó, esse cara aqui tá sendo interessante a gente pegar ele. Agora eu não vou ficar me arriscando não. Vamos pra missão logo? Ou se precisar, eu venho e pego o recurso aqui. Eu refaço a missão. Só pra pegar recurso. Calma, Big Boss. Vamos na manha. Vamos na manha. Do gato. O bagulho tá longe pra caralho ainda. 700 metros. Beleza. Os caras precisam deixar um veículo aqui pra gente andar, né, velho. Porra. Fazer a gente andar tudo isso aqui é foda, hein. Vou morrer. Não dá pra atravessar por ali. Na quinta manhã eu vou ter que contornar também aqui, ó. Essa montanha. Por ali também não dá pra subir, ó. Mano. Tava lá no crédito que vai ter Skull, velho. Tava Skull e o Homem de Fogo. Ele do primeiro capítulo lá que perseguiu a gente no... Quando o Ocelote tirou a gente lá do hospital. Agora vamos ver onde posso chegar, né. Estamos quase lá. Quatro, seis metros. Acho que tem um caminhozinho por aqui, ó. Tô vendo um inimigo marcado ali que a Fight já marcou. Tô vendo um inimigo marcado ali que a Fight já marcou. Caraca, aqui é uma puta de uma florestona, velho. Caraca, galera. Onde tá indo? Que lugar sinistro, velho. Ih, não dá pra subir aqui não. Ih, já tá tendo um pipoco lá, ó. Ih, já tá tendo um pipoco lá, ó. Esse bagulho é o caminhão lá, né? Tá, então eu tenho que ir por aqui, ou eu posso ir aqui por cima, né. Posso ir por cima, sim. Deixa eu pegar uma roupa aqui. Talvez tem mais alguém aqui. Não poderia até descer e pegar um desses caras. Eu precisaria de um cara desse mais. O que é esse barulho aqui? Tem que tomar cuidado com esse maluco aqui, que ele tá mirando bem aqui em cima. Tem que tomar cuidado com esse maluco aqui, que ele tá mirando bem aqui em cima. Calma aí, galera. Tô chegando já aqui no... Onde a gente precisa ir. A hora que a gente chegar lá... Eu corto pra gente fazer o segundo vídeo, beleza? Deixa eu abaixar aqui. Vem na manha. Eu vou fugir, né? Fugir no combate. Eu não quero gastar minha munição, não. Se eu posso ser esperto e fugir do combate, pra que que eu vou... Entrar no combate? Caraca, tá mó nebrina aqui, hein, João? Tá, tem uma névoa aqui. Rapaziada, que lugar sinistro, hein? Vamos na manha do gato aqui, né? Tem que ser umas 300 metros do bagulho ainda. Peguei. Não posso subir aqui. Ixi, aqui vai ter, gente. Será que a Quiet consegue vir aqui? Consegue. Vou mandar ela pra cá. Ah, eu não consigo mandar a Quiet pra cá, não? Então tá bom. Tá bom. Vamos devagar, então. Caraca, o lugar parece sinistro aqui mesmo, hein? É mesmo, hein? Espera. Deixa eu ver se não vai ter ninguém aqui, né? Vou ir na disciplina aqui, hein, galera. Porque eu não sei se vai ter gente aqui ou não. Mas aqui tá sinistro mesmo, hein? Falou que aqui é o bagulho do diabo. Tá aparecendo. Opa! Tem alguma coisa ali, ó. Que porra é aquela, velho? Será que eu consigo usar meu binóculinho térmico? Ali. Tem gente ali. Ah, aqui é um moleque de mentira. Ali outro. Tem logo dois, velho. Não. Como é que eu vou passar aqui? Será que você meteu um pipoco nele aqui? Esse cara tem level alto ou não? Tem porra nenhuma. Vou matar ele. A hora é que você não acertar o headshot, né? Merda. Então vamos lá. Tentar pegar ele por trás. Tem um diamante ali, hein. Eu já vi piscando horrores ali. Olha lá. Tá vendo? Tem que pegar ou não? Tem que pegar. Tu 쉬ou? Ainda que eu vou tentar ir lá. Mas nem aí! Show. Agora volto porque eu quero vir pra cá daqui a pouco. Deixa eu dar uma volta aqui, vou aqui por cima Ele não dá para ir por cima, deixa eu abaixar E agora, hein? Tem que ir? Acho que ninguém vai vir para cá, acho que vou ter que matar esse cara mesmo Ah, mano Tem os malucos ali E aqui vou ter que passar em muito stealth, hein? Deixa eu abaixar aqui que eles estão olhando para cá Um deles é bom Vamos andando Ah, tá É outro inimigo balãozinho ali Deita Precisa bem na tranquilidade, calma 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 Tem uma estrutura aqui, de repente pode ter alguém aqui Calma Caraca, já estou longe para caralho do bagulho, velho Quietinho Concentração, BigBoss Vamos indo, vamos embora Puta, susto, velho É um boneco Caraca, tomei um susto agora, velho Na moral O diamante aqui, vou pegar Eita Ai Toma Eita Caraca, velho Por essa eu não esperava, uma hiena me atacou Imagina se os caras estivessem aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ah, voltou ali embaixo Uma volta aqui por trás Vai, só ali Deixa eu abaixar aqui Caraca, velho, a hiena me atacou, mano Puta que pariu Esperar os caras virarem Esperar os caras virarem Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza É hora de ir Caraca, velho Por essa eu não esperava, pela hiena Acho que eu posso andar, né Bom Tem que ir pra cima, então Não Eu sei, meu irmão Tô indo Mas só que tem um maluco ali em cima E tem outro cara aqui Duas caras aqui Fudeu, não tenho pra onde eu ir aqui Caraca, moleque Caraca, moleque Será que eu posso subir aí Ficar em pé aqui? Vai Perfeito Tinha mais um cara lá com eles, ó Deixa eu tentar ver se eu acho Ficar em pé aqui Vai aqui Caraca, vou ter que dar uma volta aqui igual Moedido Fica quietinho, big boss Já pode Espera Pode Caraca, big boss Caraca, big boss Onde que a gente vai? Deixa eu ver o negócio Puto, acho que eu tenho que subir justamente porque eu vou descartar, velho Na moral Ó Ó, não dá pra ir pra cá Eu vou daqui justamente pra onde eles estão Eu vou arrastando igual bandido, peraí Estão subindo Quietinho Eu vou beirando as rochas aqui, velho Caraca, que demora Caraca, que demora, hein Tudo isso pra fazer missão Stealth Quietinho Quietinho Vou beirando as rochas aqui, velho Claro que a hora que eles descem, esses caras aqui mais próximos descem, os outros vêm pro lugar deles Só vamos tentar agora Puta, não tem lugar pra onde ir, velho Peraí, até tem Vem devagarinho Está no galho Tem um chuveiro Tem que passar na área do objetivo Você terá que tirar o caminho Passei O que são? Se ele descer e sair da barraquinha, fodeu Eles são nem na barraca, talvez eles vão me ver Ah, estão indo embora, então vamos embora Alá? Que da hora velho, o rádio do PT, vocês estão ouvindo? Como é que eles caram essa bodega? Vocês viram que da hora velho? Era o áudio do PT Caraca! Vamos chegar aqui no túnel Pelo menos não tem inimigos aqui Posso me levantar já? Ah, que bagulho sinistro Vou até ficar aqui do lado para vocês ouvirem Oh O que é? Olha, ouve bem ela Olha lá Olha lá Caraca velho, que da hora Um easter egg do PT, legal Bom, estamos chegando aqui Não sei se vai ter uma cutscene ou não Parece que não tem inimigos, né? Caraca, aqui é um lugar sinistro, velho Poder chegar em algum momento Veja o seu passo Beleza, estou chegando já Tá, eu cheguei É agora Você chegou na área objetiva Agora olhe para o objetivo Eu espero que ele esteja vivo Deixa eu ver se tem alguém aqui Mano Não tem ninguém aqui, velho Vai dar ruim Bom, rapazes, até o vídeo ficou muito longo Vou voltar com vocês no próximo vídeo Para a gente finalizar essa missão, beleza? Eu não sei onde o moleque está Eu vou ter que invadir o bagulho aqui, mas Cara, parece que não tem ninguém, velho Se usar quiet, eu não acho ninguém Muito estranho Com certeza vai ser boss battle aqui Com certeza vai ser boss battle aqui E... Uma torre de água Não tem ninguém Tem um bagulho explosivo ali Aqui Tem uma outra torre aqui, tem? Tem gente? Não Tem duas torres de água Ali não tem ninguém em cima Estranho Bom, rapaziada Então eu volto com vocês no próximo vídeo Continua na fase daqui, velho Daqui Beleza? Bom, rapaziada, valeu Beijo Fui Fui